Olá, olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui é a do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada Dúvidas de Alunos da Química do Enem. A Química do Enem é um curso do canal Estuda Mais, onde a gente resolve todas as questões de química que os alunos enviam em videoaulas. Assim como essa que vocês estão vendo aqui. Algumas dessas questões são feitas, gravadas e enviadas lá na plataforma e outras eu estou trazendo aqui para dentro dessa playlist Dúvidas de Alunos da Química do Enem. Se você quiser conhecer esse curso e outros cursos do canal Estuda Mais, é só você dar uma olhada na descrição desse vídeo que tem lá os links dos cursos que nós estamos fazendo. Qual é a massa correspondente a 5 mols de alumínio? Olha só, um exercício bem tranquilinho, né? A gente sabe procurar a massa lá na tabela periódica? Sabemos, professor, é bem facinho. Como é que você procura? A primeira coisa que você tem que fazer é ir lá procurar o índice da sua tabela, tá? A tabela periódica é um índice, não, é uma legenda da tabela. Vou colocar aqui, ó, legenda e uma legenda geralmente vai estar lá assim, ó, X, que é o símbolo do elemento. Vai estar escrito aqui na frente, ó, símbolo do elemento, vai estar escrito. Aí vai estar lá em cima um número de massa aqui, ó, tá? Ele vai ter um valor aqui. Eu vou colocar aqui, ó, o valor de massa que a gente vai ter lá para o alumínio. O símbolo vai estar assim, ó, AL, que é o alumínio, né? E aí vai estar o valor de massa que é de 26,98. 26,98. E você nem precisa decorar essas coisas, tá? Eu mesmo não sei, estou olhando na tabela aqui, tá? Então você não precisa decorar isso daí, não. Aí você vai procurar lá o número atômico dele. Vai estar lá escrito também, ó. Na minha tabela ele está aqui embaixo. O número atômico é 13, beleza? Esse número aqui, ó, é a massa atômica. Eu acho que eu falei em número de massa, me equivoquei. O nome aí que a gente dá para ele é massa atômica. Ah, professor, tem diferença de massa atômica para número de massa? Tem diferença, tá? Tem diferença sim. A massa atômica dele é 26,98. O que a gente pode arredondar para 27, né? Então a gente tem aqui uma massa atômica de 27 gramas por mol do alumínio. Ou seja, a cada 27 gramas do AL, do alumínio, a gente tem 1 mol de alumínio. O exercício me pergunta assim, qual é a massa, opa, x massa, né? x gramas do alumínio, que correspondente a 5 mols, que eu vou ter em 5 mols. Facinho, né, pessoal? Então, ó, como que a gente vai fazer isso? Regrinha de 3. 5 vai multiplicar por 27 e 1 vai multiplicar por x. 1 vezes x dá x. 27 vezes 5, eu vou fazer aqui do lado, né? 27 vezes 5. Vamos lá, quanto que é 5 vezes 7? É 35. Sobe 3, desce 5. 5 vezes 2 dá 10, mais 3 aqui vai dar 13. Então, 135 é a resposta que a gente tem aqui, ó. São 135 gramas de alumínio que a gente vai ter em 5 mols do alumínio. Tranquilo? Fácil, não é? Bem molezinho esse exercício. Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. Se ficou alguma dúvida em relação a esta videoaula, é só você deixar aqui nos comentários, no YouTube mesmo, que eu respondo para vocês. Beleza? Pessoal, gostou do vídeo? Não esquece de deixar um like nele, de compartilhar o link desta videoaula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos e, com certeza, estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Muito obrigado por sua audiência, um forte abraço e até mais! Se você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online comigo, então envie um atos para o número que está na descrição deste vídeo. Tchau! Tchau!